A Sura dos Enfileirados Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Pelos enfileirados, enfileiras E pelos repulsores do mal, com força E pelos recitadores de mensagem Por certo, vosso Deus é único O Senhor dos Céus e da Terra, e do que há entre ambos E o Senhor dos Levantes Por certo, nós ornamentamos o céu mais próximo Com um ornamento, os astros E para custodiá-lo contra todo demônio rebelde Eles não podem ouvir a corte altíssima E são arrojados por todos os lados Rechaçados E terão castigo perpétuo Exceto quem arrebatar algo Então persegui-lo-á Uma bole de perfurante E consulta-os Quem é mais difícil em criação Eles ou outros seres que criamos Por certo, criamos-los de barro viscoso Mas tu te admiras Que te desmintam E eles disso escarnecem E quando lembrados do Alcorão Dele, não se lembram E quando veem um sinal Excedem-se em escárnio E dizem Isto não é senão evidente magia Quando morrermos E formos pó e ossos Seremos ressuscitados? E nossos pais antepassados Também? Dizem Muhammad Sim, e sereis humilhados Então haverá apenas um só clangor E ei-los que olharão estarecidos E dirão Ai de nós Este é o dia do juízo Os anjos dirão Este é o dia da decisão Que desmentieis Ele dirá Ele dirá Reuni os que foram injustos E as suas mulheres E ao que adoravam Além de Alá E guia-os A senda do inferno E detém-los E detém-los Por certo serão interrogados Por que razão Não vos socorreis uns aos outros? Mas nesse dia Eles serão rendidos E dirigir-se-ão Uns aos outros Interrogando-se Dirão Por certo Sempre chegáveis A nós do lado direito Para renegar a fé Os chefes dirão Mas não ereis crentes E não tínhamos poder algum Sobre vós Mas ereis Um povo transgressor Então O dito de nosso senhor Cumpriu-se contra nós Por certo Haveremos de experimentar O castigo E transviamos-vos Por certo Nós éramos desviados Então Por certo Nesse dia Eles serão partícipes No castigo Por certo Assim agimos Com os criminosos Por certo Quando se lhes dizia Não há Deus E não há Lá Ensoberbeciam-se E diziam Abandonaremos Nossos deuses Por um poeta louco? Não Mas ele chegou Com a verdade E confirmou As palavras Dos mensageiros Por certo Havereis de experimentar O doloroso castigo E não sereis recompensados Se não pelo que faziais Exceto os servos prediletos de Alá Esses terão determinado sustento Frutas E serão honrados Nos jardins da delícia Nos jardins da delícia Estarão em leitos Frente a frente Far-se-á circular Entre eles Taças de vinho De fonte fluida Branco Branco Beleitoso Para quem o bebe Nele não haverá mal súbito E com ele Não se embriagarão Junto deles Junto deles Estarão aquelas De belos grandes olhos De olhares restritos A seus amados Assemelham-se a ovos Resguardados E uns aos outros Dirigir-se-ão Interrogando-se Um deles dirá Por certo Eu tinha Um acompanhante Que dizia És dos que acreditam Na ressurreição Quando morrermos E formos pó e ossos Seremos julgados? Ele dirá Quereis avistá-lo? Então Avistou E viu No meio do inferno Dirá Por alá Por certo Quase me arruinaste E não for a graça De meu senhor Seria Dos trazidos Ao fogo Será que Jamais Morreremos Se não Aquela Nossa primeira morte E não Seremos castigados? Por certo Este é um magnífico Triunfo Então Para a recompensa Igual a essa Que laborem Os laboriosos Será isso melhor Por hospedagem Ou a árvore De zakum? Por certo Fizemos-la Como provação Para os injustos É uma árvore Que surge Do fundo Do inferno Suas espatas São como As cabeças De demônios E por certo E por certo Dela comerão E dela Encherão Os ventres Em seguida Em seguida Sobre ela Terão mistura De água Ebuliente Depois Seu retorno Será Ao inferno Por certo Eles encontraram Seus pais Descaminhados Então Em suas pegadas Prosseguem Impetuosos E com efeito Antes deles A maioria Dos antepassados Descaminhou-se E com efeito Enviamos-lhes Admoestadores Então Olha como Foi o fim Dos que foram Admoestados Exceto Os servos Prediletos De Allah E com efeito Noé Chamou-nos Então Quão excelentes Fomos em atendê-lo E salvá-lo E a sua família Da formidável Angústia E fizemos De sua descendência Os sobreviventes E deixamos E deixamos Esta benção Sobre ele Na posteridade Que a paz Que a paz Em seguida Em seguida Afogamos Afogamos Os outros E por certo Abraão Era de sua Seita Quando chegou A seu senhor A seu senhor Com o coração Imaculado Quando disse A seu pai E a seu povo O que adorais Desejais E disse E disse Por certo Estou doente Então voltaram-lhe as costas Fugindo E foi ter Sorrateiramente Sorrateiramente Com seus deuses E disse Não comeis Por que não falais E foi ter Sorrateiramente Com eles Batendo-lhes Com a destra Então eles Se dirigiram A ele Diligentes Disse-lhes Adorais O que Esculpís Enquanto Allah Os criou E ao que Fazeis Disseram Edificai Para ele Uma edificação E lançai-o No inferno E desejaram Armar-lhes Insídias Então Fizemos-los Os mais Rebaixados Ele disse Por certo Vou aonde Meu senhor Me ordena Ele me guiará Senhor meu Dadiva-me Com o filho Dos íntegros Então Alvisaramo-lhe Um filho Clemente Ele disse Para ele Case Antes De23 Adobar-lhes Adobar-lhes desperation E E quando atingiu a idade de labutar com ele, este disse Ó meu filho, por certo vi em sonho o que te molava Então, olha o que pensas disso Ismael disse, ó meu pai, faz o que te é ordenado Encontrar-me-ás entre os perseverantes, se Allah quiser E quando ambos se resignaram e o fez tombar com a fronte na terra, livramo-lo E chamamo-lo, ó Abraão Com efeito, confirmaste o sonho Por certo, assim recompensamos os benfeitores Por certo, essa é a evidente prova E resgatamo-lo com imolado magnífico E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade Que a paz seja sobre Abraão Assim recompensamos os benfeitores Por certo, ele era de nossos servos crentes E alviçaram-lhe Isaac como profeta Entre os íntegros E abençoamo-lo e Isaac E na descendência de ambos Houve quem fosse benfeitor E quem fosse um declarado injusto com si mesmo E com efeito, nós fizemos mercê a Moisés e a Arão E salvamo-los a ambos E a seu povo da formidável angústia E socorremos-los Então foram eles os vencedores E concedemos-lhes o livro Assas Evidente E guiámos-los a senda reta E deixamos esta bênção sobre ambos na posteridade Que a paz seja sobre Moisés e Arão Por certo, assim recompensamos os benfeitores Por certo, eram ambos de nossos servos crentes E por certo, Elias era dos mensageiros Quando disse a seu povo Não temeis Alá Invocais Baal E deixais o melhor dos criadores Alá vosso Senhor E o Senhor de vossos pais antepassados E desmentiram-no Então serão trazidos ao castigo Exceto os servos prediletos de Alá E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade Que a paz seja sobre Ilyazim Por certo, assim recompensamos os benfeitores Por certo, ele era de nossos servos crentes E por certo, Lot era dos mensageiros Quando o salvamos e a sua família a todos Exceto uma anciã Dentre os que ficaram para trás Em seguida, profligamos os outros E por certo, passais por eles ao amanhecer E a noite Não razoais E por certo, Jonas era dos mensageiros Quando fugiu no barco repleto Então ele tirou a sorte E foi dos refutados Então a baleia engoliu Enquanto merecedor de censura E se não for a ele dos glorificadores Haveria permanecido em seu ventre Até um dia em que serão ressuscitados Então deitámos-lo fora Em ermo lugar Enquanto indisposto E fizemos brotar sobre ele Um arbusto de actin E enviámos-lo a cem mil homens Ou mais Creram em Allah E fizemos-los gozar Até certo tempo Então consulta-os São de teu senhor as filhas E deles os filhos Não criamos nós os anjos Como seres femininos E eles foram testemunhas disso Ora, por certo Entre suas mentiras dizem Alá gerou E por certo São mentirosos Escolheu ele As filhas de preferência Aos filhos Que há convosco Como julgais Então Não meditais Ou tendes Evidente comprovação Então fazei vir Vosso livro Se sois verídicos E fizeram entre ele E com efeito Sabem os jins Sabem os jins Que serão trazidos Ao castigo Glorificado seja lá Acima do que alegam Exceto os servos Exceto os servos Exceto de quem sofrer Exceto de quem sofrer A queima do inferno E os anjos E os anjos dizem E não há ninguém Entre nós Que não tenha posição Determinada E por certo Somos os enfileirados E por certo Somos os glorificadores E por certo Eles diziam Se tivéssemos Uma mensagem Dos antepassados Seríamos os servos Prediletos de Allah E renegam-na Então Logo saberão E com efeito Nossa palavra Antecipou-se A nossos servos Os mensageiros Por certo Eles serão os socorridos E por certo Nossos exércitos Serão os vencedores Então volta-lhes As costas Até certo tempo E enxerga-os Na derrota Então Eles Enxergarão Teu triunfo E apressam E apressam eles Nosso castigo Então Quando ele descer A seus arredores Que vil será Amanhã Dos admoestados E volta-lhes E volta-lhes As costas Até certo tempo E enxerga a sua derrota Então Eles enxergarão Teu triunfo Glorificado Glorificado Seja teu senhor O senhor do poder Acima do que alegam E que a paz Seja sobre os mensageiros E louvor a Allah O senhor dos mundos E que a paz